Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Chora não hein mãe Deve tá chorando essas horas Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou o seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Verá que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Outro 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 Outro